Existem 11 milhões de casas desocupadas no Brasil. Agora eu quero que você manda pra mim, o que você acha? Esse número é muito alto? Esse número tá ok? É baixo? O que você acha a respeito dessa quantidade de imóveis vazios que tem no Brasil? E manda aqui pra mim, essa informação, eu não tirei da minha cabeça, é uma informação aí do IBGE, mas vamos explicar, deixa eu contextualizar ali porque eu quis trazer esse assunto pra vocês hoje. Vamos lá. Recentemente aconteceu ali o censo, o censo demográfico aqui no Brasil. Então o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez aquele censo lá onde ele vai na casa de todo mundo, vai fazendo as perguntas ali, com o objetivo de ter dados a respeito aí das pessoas, ter os dados demográficos mesmo, quantas pessoas moram na casa, a faixa de renda, a escolaridade. Então isso é importante, esses dados são importantes aí pras tomadas de decisões. Os recenseamentos aí são feitos há milênios, né? Se você pegar na Bíblia lá, tem o recenseamento na época de Jesus. Então Jesus nasceu lá, porque tinha um recenseamento e o José teve que registrar lá na cidade que ele nasceu. Então por isso que Jesus nasceu na manjedoura lá. Então desde dois mil anos atrás tem esse tipo de coisa, com o objetivo aí de colher informações, e agora não é diferente. O último censo que tinha acontecido aí, que a gente tinha, foi de 2010. Então já tinha mais de uma década aí que aconteceu esse censo, nossas informações estavam relativamente desatualizadas, né? Então como que era feito? Tinha uma estimativa a partir do censo de 2010. Então existia uma estimativa de quantas pessoas tinha no Brasil, existia uma estimativa de quantas pessoas tinha nas cidades, mas isso baseado lá no censo de 2010. Então entre a estimativa e a realidade tem uma pequena diferença, tanto é que a estimativa de população brasileira nesse período era que tivesse algo em torno de 211, 210 milhões de habitantes, né? Mas o censo constatou que não. O Brasil aí tem hoje 203 milhões de pessoas. É bastante gente, mas é menos do que se esperava, é menos aí do que o pessoal tinha estimado durante esse período. Então a população continuou crescendo, que isso é um ponto importante pra gente, tá? Investidor, a população continuou crescendo, mas ela cresceu num ritmo menor do que vinha acontecendo até então. Então ela vinha numa crescente, ela desacelerou o ritmo de crescimento. Se bem que nesse período de 10 anos aí, né? Desde 2010, onde teve o último censo, né? O censo anterior, até 2022, além de 12 anos aí, a gente teve um periodinho entre 2020 e 2022, e aconteceu algumas coisas aí que devem ter contribuído aí pra população não ter aumentado tanto assim, tá? Então tem mais esse fator aí pra gente levar em consideração. Mas o fato é que a população brasileira cresceu, e por que eu tô trazendo isso, né? Primeiro que, eu sempre falo aqui, os imóveis, eles valorizam. O simples fato de você comprar um imóvel já é um bom investimento, porque os imóveis valorizam, e eles valorizam por causa da demanda. Além de mercado, tem muito mais gente demandando o imóvel do que a gente ofertando esse imóvel, tendo imóvel pra vender. E esse fator faz com que o preço dos imóveis subam. Mas Jorge, você fala isso, e agora? Com esses 11 milhões de casas vazias no Brasil. O mercado imobiliário já era, acabou, como que vai acontecer? É uma bolha? É muito imóvel, é pouco? É muito bom você comprar um imóvel, porque ele vai valorizar, porque tem mais demanda do que oferta, tá? Então esse é o meu discurso aqui, é o que eu acredito. Mas e esses 11 milhões? Vamos chegar lá. A população cresceu, sim. Ela cresceu 6,5% desde então. Isso quer dizer que teve mais ou menos 1 milhão de pessoas a mais por ano no Brasil. Então a população, sim, continua crescendo. A população brasileira ainda tá numa crescente, tá? Isso é bom. Isso é bom. A gente vai ter mão de obra aí, vai ter uma população ativa durante bastante tempo. Apesar de a expectativa de vida tá aumentando cada vez mais, apesar de as pessoas idosas também, a população idosa tá aumentando cada vez mais, ainda tem bastante gente nascendo, ainda tá crescendo bastante a nossa população ali. E isso é muito bom. E, mas vamos lá, Jorge, e esses 11 milhões de casos vazias? Então, nesse censo, como eu falei, ele foi feito ali pra obter todos esses dados aí, pra tomada de decisão, inclusive pra gente saber como que tá andando as coisas aí, e tomar as nossas decisões, né? E esse censo, além de ver a parte demográfica ali, eles fazem a parte da habitação também. Eles veem quantas pessoas moram no imóvel, se o imóvel tem condição de habitabilidade ou não. Eles veem ali o nível de escolaridade, a faixa de renda da população ali, a faixa etária, e se tem ou não gente morando nos imóveis. E nesse censo aí foi constatado que 11 milhões de habitações estão vazias, tá? Vazias, o que significa vazias aí, segundo o que eu li na matéria aí, segundo o que eu li do IBGE? Aquelas casas que estão lá ou pra alugar, ou pra vender, ou estão explicitamente vazias. Você vê, é constatado que não mora ninguém naquela casa. Então, 11 milhões de casas vazias. E o déficit habitacional é estimado em torno de 5,8 milhões de habitações, tá? Em torno de 6 milhões de habitações é estimado o déficit habitacional. O que é isso, Jorge? Déficit habitacional. A falta de moradia. Então, a gente tem uma falta de moradia de 6 milhões e 11 milhões de imóveis desocupados. Então, casou isso aí, pronto. Não tem mais falta de moradia e tá todo mundo feliz. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Vamos lá. Por que não é assim que funciona, Jorge? Porque a demanda de habitação, a demanda ali, o pessoal que faz parte desse déficit habitacional é o pessoal que demanda uma moradia popular. É o pessoal que demanda aí uma moradia mais acessível. Esse era o objetivo quando foi criado ali o programa Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, lá em 2009, o objetivo principal do programa Minha Casa Minha Vida era reduzir esse déficit habitacional, né? Então, reduzir essa quantidade de gente aí que precisa de uma casa ou não tem. E essas pessoas são quem? Quem tá coabitando com alguém ali, morando de favor, morando junto com outra família ali, ou quem tá numa moradia muito precária ali, sem condições de habitabilidade. Então, tem uma série de pessoas que se enquadram aí nesse déficit habitacional e, geralmente, a grande maioria delas demandam um imóvel popular, tá? E os imóveis populares, eles estão em falta. Eles estão em falta. Ainda é necessário que se construa muito imóvel popular pra atender essa demanda. Então, as chances são... as chances não, né? O que vai acontecer? Os valores vão continuar subindo muito por isso. muito porque essa população demanda esses imóveis e não tem imóvel ofertado. Jorge, então, aonde que estão esses imóveis vazios, né? Esses imóveis aí que não tem ninguém? Eu arrisco dizer, não tem essa informação precisa, mas eu arrisco dizer que boa parte desses imóveis, por exemplo, são imóveis de veraneio. Imóveis aí nas praias, imóveis aí em cidades turísticas, as imóveis aí que as pessoas têm pra ter um lazer ali, as chácaras, por exemplo, que as pessoas não moram no lugar, mas têm essa habitação. Além dos imóveis que estão ali, obviamente, pra alugar e vender e, nesse período, eles estão vazios. Então, são esses imóveis aí que compõem esses 11 milhões de imóveis vazios no Brasil. Isso quer dizer que o mercado imobiliário tá ruim, Jorge? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. O que que acontece? Os imóveis, eles têm um problema de liquidez aí, né? Não é um problema de liquidez. Estatisticamente, um imóvel demora 18 meses pra ser vendido. Estatisticamente, um imóvel demora 18 meses pra ser vendido. Mas por que isso? Então, não compensa entrar nesse mercado, Jorge? Eu vou comprar um imóvel e vou demorar 18 meses pra vender? Não. Os imóveis que demoram pra ser vendidos são os imóveis que estão mal avaliados. São os imóveis que são ofertados acima do valor que o mercado aceita. E isso acontece muito. Então, as pessoas agregam no imóvel ali o valor sentimental que o mercado não aceita pagar. Então, as pessoas aí têm um carinho, um valor sentimental, ou tentam extrair mais do que realmente é possível do imóvel, ofertam esse imóvel ali num valor acima de mercado, esse imóvel realmente não vai ser vendido. O mercado não aceita, não absorve. O mercado vai pagar ali o que a média estiver valendo. Vai pagar um preço justo ali, um preço parecido com os imóveis que estão sendo comercializados na mesma região. O mercado não aceita, não aceita, não aceita. O mercado não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, não aceita. O mercado não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, não aceita. O que é isso?